E na nossa entrevista ao vivo de hoje, a gente vai falar de um estudo pioneiro para combater um dos problemas que ameaçam a saúde das pessoas e também a exportação do tambaqui, que é o nosso principal peixe criado em tanques aqui no Brasil. A gente vai falar de uma pesquisa de rastreabilidade da salmonela do tambaqui. Quem está aqui online para conversar com a gente é o Francisco Medeiros. Ele é presidente executivo da Peixe BR, que é a Associação Brasileira de Psicultura. Francisco, seja muito bem-vindo de volta aqui ao AgroMais. É sempre um prazer ter você aqui, viu? A alegria nossa de estar participando de tão importante veículo de comunicação para o nosso agro e especial da nossa piscicultura no Brasil. Francisco, conta para a gente como é que surgiu a ideia desse estudo que conta com recursos da FAO, inclusive, não é isso? É, exatamente. A salmonela, ela está presente principalmente na questão dos chamados peixes redondos, que tem o tambaqui como um dos principais peixes produzidos no Brasil. Hoje, nós trabalhamos não só para aumento de consumo desse produto no mercado interno, mas visando o mercado externo. Então, antes que o problema chegue em casa, a gente tem que antecipar, criar medidas de segurança, desde a produção até o processo e a comercialização, para que o consumidor sempre compre um produto o mais seguro possível. Os frigoríficos, os produtores já tinham algumas ações, mas agora nós estamos trabalhando de forma bem mais efetiva, junto com o Ministério da Agricultura, para termos um programa sólido e que possamos, juntamente com as demais cadeias de proteína animal, termos um produto, além de boa qualidade, competitivo e que tenha uma segurança alimentar para todos aqueles que consomem. O Francisco, para quem ainda não ligou o nome ao estrago, a salmonela é aquela bactéria que, quando entra no organismo, causa um problemão, principalmente no intestino. Durante muitos anos, ela foi conhecida como a bactéria da maionese, mas não só na maionese. E a incidência dela no tambaqui é comum? Ela chega a atingir também outras espécies de peixe? A maioria das salmonelas não traz nenhum tipo de problema para a saúde humana. São poucas as cepas que podem trazer algum problema. Ela é mais comum nos peixes nativos brasileiros, em especial no tambaqui, na tambatinga, no tambacu. E o que a gente quer, como não é possível no momento do abate, do processamento, identificar se aquela salmonela presente é uma salmonela, vamos dizer, do bem ou do mal, nós estamos tomando essas medidas para que não tenha salmonela nenhum. Como já acontece hoje com o frango, as medidas de tomadas para a agricultura no Brasil, porque faz parte do trato intestinal das aves. Então, a gente está tomando o mesmo procedimento. E aqui no Brasil, como a espécie nativa mais produzida é o tambaqui, acaba sendo presente mais no tambaqui. No caso da tilapa, existem relatos na ciência, mas no Brasil não foram diagnosticados nenhum peixe com a presença. Por isso que o foco é o tambaqui. Ele participa, vamos dizer assim, da flora normal, sem trazer nenhum tipo de problema para o peixe, mas nós temos que seguir a lei, que é exatamente zero de salmonela. E a partir desse estudo, a partir dos resultados dele, o tambaqui pode ser um peixe brasileiro mais aceito nos mercados internacionais? O que vocês acreditam, em que vocês acreditam que esse estudo pode acabar beneficiando para o criador e também para o exportador? Olha, principalmente para o exportador. O produto já é um produto de sabor fantástico. Quem come a cristalinha de tambaqui assado sabe do que eu estou falando. O que nós queremos é ir... Nós já estamos vendendo o produto no mercado externo, um produto seguro, mas nós precisamos aumentar a nossa participação nas exportações. E nós sabemos no Brasil, quando o Brasil fala de agronegócio, qualquer atividade, existe barreiras sanitárias disfarçadas como se fossem econômicas, mas, na realidade, as pessoas têm medo do Brasil quando vai para o mercado externo. Então, nós estamos resolvendo os problemas antes que aconteçam. Para quando a gente for para o mercado internacional de uma maneira bem maior, bem mais, vamos dizer, com uma produção bem mais significativa, não tenhamos nenhum risco de ter algumas represálias quanto o país importador, porque todo mundo quer vender peixe no mundo. Então, se arruma desculpa para tudo. Então, o que nós estamos fazendo hoje é mais uma medida preventiva com um programa sólido, junto com o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura e Pesca, Exalc, que é a Escola Superior Luiz de Queiroz, e a FAO, ou seja, PGBR nós juntamos a academia, o setor organizado, o governo e a FAO para criar um programa extremamente sólido e alavancar de vez a produção e as exportações de tambaqui do Brasil. Francisco, você acaba de dizer que o mundo inteiro quer vender peixe. Todo mundo também quer produzir peixe, mas poucos países têm o potencial que a gente tem, tanto para produzir peixes de água doce, como o tambaqui, por exemplo, quanto os peixes de água salgada. Já existe algum estudo que aponta o quanto essa pesquisa pode ampliar a nossa produção e a nossa venda de peixe para o exterior? A gente poderia multiplicar a nossa venda por quanto? Por quantas vezes, por exemplo? Olha, a participação do peixe de cultivo, tanto no mercado interno quanto para a exportação que se produz no Brasil é muito pequena. A gente tem um consumo per capita aí abaixo de 10 quilos habitante ano, ou seja, a proteína animal que menos se consome no Brasil e a média mundial é de 20 quilos habitante ano. Então, o tamanho desse mercado é um tamanho assustador. Eu vou dar um número. Nós produzimos, no ano passado, 802 mil toneladas de peixe de cultivo. Somente a China produziu mais de 40 milhões de toneladas de peixe de cultivo. Esse é o tamanho do mercado. Ou seja, no mercado mundial de pescado, o produto da aquicultura, daquilo que se cultiva, da ração, que se cuida, já é maior do que o da pesca. Então, nós observamos um crescimento dos produtos da piscicultura e uma redução da oferta de produtos da pesca. Isso vai ser constante. Mais de 50% de toda a comercialização mundial de proteína animal é pescado. Então, o que eu estou falando aqui é de um negócio que é maior do que suínos, aves e bovinos juntos. Esse é o tamanho do mercado. É até difícil a gente estar mensurando aqui. E quanto disso a gente pode abocanhar? Depende da nossa capacidade, depende da nossa competitividade. E é por isso que a gente está estruturando as bases para que, nas próximas décadas, e eu falo próximas décadas, nós estamos estruturando para daqui 10, 20, 30 anos, essa representatividade seja significativa. Agora, uma coisa é certeza. Daqui 20, 30 anos, a proteína animal do peixe, ou seja, o peixe de cultivo no Brasil, será um dos principais produtos de exportação da proteína animal. Que nos aguarde frango e bovinos. Coisa boa, viu? Quando é que esse estudo deve ser concluído? E a partir de quando você acha que ele começa a apresentar resultados, tanto na criação quanto na exportação? Esse é um estudo que nós temos aí um período inicial de um ano para fazer os estudos preliminares. É um estudo que, a partir daí, se cria novas diretrizes de como que nós vamos enfrentar e de que maneira que nós vamos conduzir isso no dia a dia. Os resultados são daqui a um ano. Agora, esse trabalho começa hoje e é um trabalho que nós vamos fazer pelo tempo inteiro. Porque as questões de sanidades, elas são mais relacionadas à vigilância do que ao tratamento. E vigilância, nós estamos criando as ferramentas de vigilância que não pode deixar de vigiar. Então, daqui 20, 30 anos, se nós estivermos aqui falando sobre a questão da São Manuela, nós vamos estar falando das medidas de vigilância sanitária que estamos adotando. Porque é um organismo vivo que está no nosso convívio e não vai desaparecer. Nós vamos conviver. O que nós estamos criando é as ferramentas para que possamos ser eficientes e entregar um produto seguro. Falei aqui com Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR. Francisco, reitero aqui, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado sempre pelas informações. E já que esse estudo começa agora e ele vai dando resultados, fica o convite para, à medida em que esses resultados forem aparecendo, volta aqui para contar para a gente, volta para contar para o nosso assinante, viu? Ok, nós que agradecemos, estaremos aqui sempre juntos. E lembre-se, coma mais peixe. e aí e aí